Fala galera, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora são super cedo da manhã, não dá pra ver muita coisa lá fora, mas tá bem cedo. Eu tive uma semana bem corrida, tive que ir pra São Paulo pra resolver algumas coisas do visto pra ir pros Estados Unidos, então eu voltei só ontem à noite pra Curitiba. Mas hoje eu vou ter um dia bem cheio também, então eu acordei cedo pra ir pra academia, tentar fazer um treino de costas rapidão. Mas assim, eu queria filmar o dia inteiro pra vocês, mostrar um pouquinho de como é que tá minha rotina, minha alimentação, enfim, o que eu tô fazendo em geral. Bom, eu vou pra academia agora e depois a gente se fala. Ok, treino concluído, muito bom. Agora eu preciso dar um pulo no mercado e atualizo vocês lá. Ok, cheguei no mercado, eu vim aqui com uma missão específica. Não, não é a bebida alcoólica. Eu vim aqui atrás disso. Isso daqui é clara de ovo pasteurizada, e se você der bem uma analisada, é basicamente só proteína. Enfim, como vocês podem imaginar, eu tô na correria hoje, mas eu já chego em casa e explico pra vocês o porquê disso tudo. Até daqui a pouco. Ok, voltei pra casa. Se você tá se perguntando o porquê das claras, é mais por uma questão de conveniência mesmo. Pela quantidade que vem, o preço é bem bom. Eu paguei R$8,00 por meio quilo de clara, o que ia precisar de bastante ovo pra isso. Se você é de Curitiba, eu achei essas claras no Jacomar. Eu não sei se tem na sua cidade ou em algum outro mercado também. Mas basicamente, se você é do planeta Terra, você tem acesso a ovos. E pra todos os efeitos, você separando a clara da gema, dá na mesma. Eu passei rapidão no mercado pra pegar essas claras, justamente porque eu tô com pressa. Eu vou fazer aqui o meu café da manhã, então como vocês podem ver a situação, eu vou fazer uma panqueca de claras aqui com morango. E eu vou fazer também um suco de couve com stevia e limão. Isso é um limão aqui em casa, tem um pé disso daqui, e é limão apesar da cor. E sim, esse café da manhã é bem leve, é basicamente proteína, como você pode ver pelas claras aqui. Isso aqui dá 50 gramas de proteína e umas opções aqui de saúde. Aí vai a gosto. E o meu café da manhã vai ser basicamente isso, porque eu tô indo viajar. Como você pode perceber aqui, eu tô arrumando a minha mala, acabando de fazer as coisas. E se você quer saber pra onde eu vou, aqui tá uma dica. E quando você vai viajar e você não sabe exatamente o que você vai achar em aeroporto ou em qualquer outro lugar assim, fica aí a dica pra não sair de casa com o estômago cheio ou, sei lá, não se empolgar demais no café da manhã ou na refeição que você vai fazer antes de viajar. A não ser que você vá viajar à noite ou super tarde, aí é legal você comer antes. Mas como eu não sei exatamente o que o resto do dia reserva em questão de alimento, eu prefiro ser mais conservador com relação a isso, então eu vou consumir proteína e micronutrientes que eu sei que são coisas que eu vou precisar sim ou sim no resto do dia. Bom, eu vou fazer aqui meu café da manhã, mostro pra vocês o produto final, mas enfim. Vamos ver o que isso daqui vai virar. Como vocês podem perceber, é um produto final bem interessante aqui. É uma panquequinha de clara de ovo. Eu usei tudo, ela fica bem grossa. Eu coloquei aqui morango e uma caldinha de chocolate zero. E aqui o suco. É bem fácil de fazer, eu peguei as claras, coloquei na frigideira, daí tapei em cima, coloquei em fogo baixo. Não tem muito segredo, tenha paciência, deixa lá que vai ficar bom. Se você deixar o fogo muito alto, vai queimar e vai ficar horrível. A maravilha das claras de ovo é que elas são neutras, então não importa se vai fazer uma receita doce ou salgada, vai dar certo. Pelo menos eu espero que dê. E o suco eu acho que não tem muito segredo, é só pegar e... Fica aí a dica que couve com limão e estévia fica bem legal. Eu vou tomar meu café da manhã e isso daqui, pasmem vocês, tem mais ou menos 300 calorias, então bem de boa. Finalizando isso, eu vou tomar um banho por questões de higiene e respeito a quem sentar no meu lado no avião. E atualizo vocês no aeroporto. Chegamos no aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba. Na verdade é São José dos Pinhais, mas tudo bem, a gente releva. Eu preciso fazer meu check-in, porque senão... Senão você não pode voar. Enfim, já atualizo vocês. Muito bem, check-in realizado. Agora eu tô esperando aqui meu embarque, daqui meia hora. E é melhor eu ir no portão, porque senão eu vou perder o voo. Bom, a gente se fala depois. Atualização rápida aqui no placar, por enquanto 2x0 pra Alemanha. Um voo atrasou, outro não tem sessão de entretenimento aqui, então vai ser um pouco mais complicado. Mas não se preocupem, o placar vai ficar mais largo, eu já tô ouvindo o terceiro voo chegar. Enfim, é isso. E eu cheguei, eu estou... no Rio de Janeiro. Eu não falei pra onde eu ia, mas eu vou assistir os Jogos da Copa aqui com meu pai, ele veio aqui pro Brasil pra trabalhar. Ele me perguntou se eu tinha interesse de ir pro Rio com ele. A resposta mais óbvia era sim. A resposta menos óbvia era não, se você tá se perguntando. Enfim, eu vou pro hotel encontrar ele, e depois eu atualizo vocês com o que a gente vai fazer aqui. Até daqui a pouco. Bom, como vocês podem perceber, nada mal. Tô aqui na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Ali está meu pai. A gente veio passar alguns dias aqui, antes dele voltar pros Estados Unidos. E que nem eu falei, eu não sabia o que o resto do dia reservava, então eu guardei as minhas calorias pra depois. Eu cheguei, encontrei ele, a gente foi dar uma volta e achou um restaurante pra almoçar. Só que era um daqueles restaurantes um pouco mais chiques, então os pratos eles eram pequenos. Veio uma entradinha ali com alguns aperitivos, eu comi, eram umas torradinhas com, acho que humus ou algo assim. E depois meu prato veio um pouco de brócolis, umas frutas e camarão. Só que eu saí do restaurante com um pouco de fome ainda, a gente passou no shopping rapidinho, eu peguei um pouco mais de comida, era um prato com frango, peixe e alguns legumes. E o resto do dia a gente passou andando na praia, caminhando um pouco pela cidade, que o Rio de Janeiro vale a pena. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui, obrigado galera por me acompanharem hoje. Mais tarde acho que a gente vai ver de sair, pra jantar, fazer alguma coisa, enfim, a gente vai aproveitar aqui, acompanhando o outro, a cidade. E é isso, vou manter vocês informados, obrigado por me acompanharem hoje mais uma vez. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se você tirou algumas ideias boas. Mas é isso, não vou me delongar muito mais, vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado, a gente se vê na próxima. Obrigado.